Fala pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez a esse vídeo aqui, vai servir tanto para você técnico, quanto para você usuário, tá? Para você cliente. Vídeo sobre ar-condicionado que não tá aquecendo, a gente tá passando um pouquinho de frio, né? Em algumas regiões do país. Mais ou menos... E alguns dos motivos pelos quais fazem as pessoas procurar vídeos sobre isso é justamente meu ar-condicionado não esquenta. Muitos falam assim, ele tá esfriando normal quando tava no verão, agora tá inverno, fui usar ele no modo quente e ele não tá aquecendo. Então acompanha o vídeo aí que eu vou dar algumas orientações do que pode ser, beleza? Vamos lá. Bom, a gente tá aqui fazendo uma manutenção, tem alguns aparelhos, algumas ferramentas aqui, né? Para a gente fazer essa manutenção. Primeira coisa, quando você percebe que o teu ar-condicionado esfria até razoavelmente bem, porém, no aquecimento, para modo aquecer ele não funciona, tem que olhar também se o teu ar realmente é modelo quente. Dá uma olhadinha na etiqueta da evaporadora lateral, já serve de uma dica boa aqui, ó. Olha lá, vai tá lá. Capacidade de aquecimento, ou potência de aquecimento, tá? Se tiver em branco ali, não tiver nada, valor nenhum marcado, é porque ele é modelo só frio, não é modelo quente e frio. Vai tá a capacidade de refrigeração, por exemplo, 12 mil BTUs. Aí embaixo vai tá a capacidade de aquecimento, 12 mil BTUs. Às vezes tem uma diferencinha ali, né? Às vezes não marca 12, marca 11, pouquinho, enfim, não importa, tem que ter alguma coisa marcada ali, porque define se ele é quente ou frio. Muitas vezes a pessoa compra no verão, só usa no modo pra verão, né? Que é o modo frio, e aí chega no inverno, vai usar no modo quente e não funciona, mas na verdade o ar-condicionado dela não é quente ou frio. Então já é a primeira dica. Segundo, se o técnico chegar, ou você técnico, chegar e falar, ah, tem que botar gás, que é o fluido, né? Tá meio certo isso, não tá totalmente certo. Por que meio certo? Porque se tá faltando gás, é porque vazou, tá? Normalmente. Existe uma situação que pode estar faltando e que não foi vazamento. Qual é essa situação? O que eu acho que aconteceu aqui, por exemplo. Tá vendo aqui, ó, a gente tá com o aparelho aqui, a gente pressurizou já faz bem tempo e a pressão diminuiu até o menos, tá vendo? Então assim, a gente começou já há quase 20 minutos, com 419, tá 418.4. Então deu uma diferença exatamente de 0.4. E eu não tô fazendo nem compensação de estanquidade, compensação de temperatura pra fazer o teste de estanquidade. Se fizesse, com certeza zeraria isso aqui. Isso aqui é mais a estabilização, essa mudança aqui, ó. A gente mais considera algo relevante quando essa pressão cai desenfreadamente, pode ser até lenta, né, a queda, porém ela cai, cai, cai sem parar. Aqui até oscilou pra voltar ao normal. Então isso aqui tem mais a ver com a temperatura ambiente e a ver também com o tempo de estabilização da pressão. O certo seria o quê? Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Eu vou zerar. Isso que eu tô falando já serve pra você, técnico. Um novo, que passou quase 20 minutos de estabilização. E agora eu continuo, inicio outro, né? Então agora eu vou marcar que tá zerado aqui. E fazer com a garra de temperatura, a sonda de temperatura. Tô mostrando sem, porque a maioria das pessoas não tem esse manifold assim, ele tem um manifold talvez digital, mas sem sonda de temperatura. Nem todos os manifolds fazem compensação de temperatura. Esse aqui, por exemplo, tem isso aqui, tá vendo? Que é uma sonda de temperatura, a gente vai pôr a bateria aqui e vai deixar aqui, ou põe ela no tubo, né? Onde ela vai compensar a temperatura ambiente pra que, se a temperatura cair, que vai trazer a pressão junto pra baixo, não enganar a gente aí, achar que é vazamento. Então é isso. Uma breve explicação sobre isso. Então assim, a primeira coisa que tem que fazer é fazer um teste de estanquidade, ó. Eu tô fazendo um teste de estanquidade. Eu pulei um pouquinho o assunto que eu disse que poderia ser um problema aqui, em que não tem vazamento, que nem é o caso aqui, não tem vazamento, mas faltava fluido. Mas como assim não tem vazamento, mas falta fluido? Na maioria dos casos, acontece do técnico instalador instalar o equipamento, que nem isso aqui, a linha tá indo lá, ó. Não foi nós que instalamos, tá? A linha tá indo lá. Vai lá, ó, aquele pintado de azul, ó, tá vendo? Olha lá na frente, ó, descendo lá, tá vendo? Me fez, parece uma cobra azul ali, ó. E aí, ele instala. Algumas máquinas vêm com fluido pra pouca distância de linha, às vezes vêm pra dois metros só. E aí, passou disso, você tem que adicionar fluido. Existem máquinas de melhor qualidade que vêm com fluido pra até sete metros e meio, no caso da LG, por exemplo. Outras marcas vêm com fluido pra dois metros, no máximo cinco metros. Então assim, às vezes o cara instalou essa máquina e não fez adição de fluido. E aí, no modo refrigeração, que vai gelar lá dentro, vai resfriar lá dentro, vai funcionar até legal, a pessoa não vê a diferença, às vezes porque o ambiente é pequeno e o ar é um pouco maior até do que o necessário, mas na verdade que é nove mil BTUs. Mas o ambiente seria pra sete mil BTUs, não existe sete mil BTUs, um pra um, então ele põe um de nove, ou seja, tá passando um pouquinho já. E aí, se ele tiver uma deficiência, não vai nem representar pro cliente. Quando a gente botou o manifold aqui, a máquina parada tava me dando cerca de 180 PSI com a máquina parada. Normalmente dá uns 200 e pouco, então assim, subentende-se, e saiu bastante fluido até, então subentende-se que estava faltando fluido porque ele não adicionou esse fluido quando instalou, né, o fluido que precisava adicionar por metragem de linha a mais, né, do que vem no manual lá. Por exemplo, se vem, essa máquina vem com fluido para até dois metros de linha, passou disso, ele tinha que adicionar, ele não adicionou, tô te dando um exemplo. E aí, no modo refrigeração, no modo resfriamento, vai funcionar até bem. Quando for usar no modo aquecimento, esse pouquinho que falta, vai fazer bastante falta e às vezes chega até a dar deficiência, que é o caso que ele não esquentava muito bem, ele não aquecia muito bem. E acontece que o ar-condicionado no modo quente, se você usa ele no modo quente, o sensor sente a temperatura. Se tiver uma deficiência no final da serpentina, se não tá esquentando lá o final da serpentina, lá na evaporadora, ele desliga o ventilador. Espera a serpentina esquentar primeiro, pra depois acionar o ventilador. E aqui acontecia isso, às vezes ele acionava, às vezes não, porque no final da serpentina não tava esquentando. Por quê? Porque tava faltando fluido. Então, é uma das possibilidades. Outra possibilidade é ter faltado fluido, ele ter adicionado o fluido certinho e tá faltando fluido, por exemplo. Não pro vazamento na linha, vazamento das conexões, das flanches, mas sim aquela tampinha que vai ali pro lado. Às vezes tá mal apertada, que era o caso aqui também. Tanto esses tampões aqui, ó, tanto esses tampões aqui, quanto a tampinha que vai aqui onde eu pus a mangueira, ó, tá solto, ó, tá vendo? Agora que eu me estimei, ó, tá solto, abriu com a mão, ó, tudo solto, ó. Não pode deixar assim, tá? Você é técnico instalador. Quando você terminar o trabalho, você tem que dar um apertinho de leve ali, porque aquele ali pode vazar com o tempo. Aqueles O-rings, né, O-ring, né, que vão ali dentro daquela válvula, com o tempo resseca e vaza. Pra que isso não aconteça, aquele tampão tem que tá bem apertado. Só que você não pode apertar demais, senão você expana ele, beleza? Então pode ser ali que vazou. Pode ser que as flanches estejam tudo ok e vazou ali. Olha aqui, ó, eu conversando com vocês. Quatro, cinco minutos, tá dando a diferença mínima aqui, tá? A gente vai acompanhar mais. E aí depois eu vou dar um aperto lá pra ver se para isso, ó, tá voltando ao normal. Então eu acho que era no tampão aqui da mangueira. Que agora eu tirei o tampão e botei a mangueira. Aí se tinha vazamento, não vai apresentar, não vai aparecer. Se era nesse tampão aqui, ó, que tava mal apertado também. Então como eu tirei ele e botei a mangueira e pressurizei, acabou o vazamento, tá? De repente era só isso, beleza? Às vezes trinca também, a pessoa aperta demais. Então, fato é que você tem que definir, achar um vazamento. Definir se é realmente um vazamento primeiro, pra depois botar o gás, o fluido, né? Então se o cara chegar, ah, tem que pôr gás e vai já pôr no gás, tá errado. Tem que testar vazamento primeiro. Tenho certeza que não tem vazamento, né? Ou se tiver, corrigir o vazamento. Seja numa flange, seja numa conexão, num tampão. Enfim, o que for. Só então depois ele vai fazer o vácuo. A gente vai usar até a nossa bombinha bateria aqui. Fazer o vácuo. Depois eu vou injetar o fluido necessário. Que é o que tá marcado na etiqueta. Mais os metros adicionais aí pra cada link. Isso varia de marca pra marca. Tem marca que pede 15 gramas por cada metro adicional, né? Tem marca que pede 20, tem marca que pede 25. Enfim, cada marca tem os seus pormenores aí. Tem que analisar no manual. Beleza? Então a dica é. Não chegue e já coloque fluido. Procure vazamento primeiro. Corrija se tiver algum vazamento. Só então você faz o vácuo completo no sistema todo. E aí sim você adiciona o fluido completo. Lembrando que também não funciona bem se você completar fluido. Chegar aqui e não ver nada do que eu falei e completar o fluido. Ou recolher o fluido que tá na linha, né? Pra dentro do condensador. Fechar ele lá. Aí testar vazamento aqui. Corrigir e tal. Aí soltar esse fluido e só completar ele. Não pode. Tem que dispensar esse fluido. Recolhe, se for o caso. E aí só então você começa do zero. Tem que ter uma carga nova por balança. Tudo certinho, bonitinho. Tá bom? Então pra você, cliente, pode ser isso. Uma deficiência de fluido que é muito comum. Se você liga lá e ele fica... Normalmente quando você liga, é normal que ele leva uns 5 a 10 minutos pra só então soltar o ar quente, tá? Ele fica parado, turbina parada, esperando aquecer a serpentina. Lembra que eu falei? Vai aquecer a serpentina. O sensor no final da serpentina vai sentir que aqueceu. E aí só então ele vai liberar a ventilação. Pode ser isso. E se for isso, tem que corrigir. Beleza? Então se você ligou o teu ar, não funcionou, né? Ficou lá, parado lá, sei lá, 10, 20, 15 minutos, não liga. A turbina pode estar faltando fluido. Beleza? Se você ligou, ele não mudou nada. Ali só quando você só fica ventilando, pode ser que o seu ar seja só modelo. Modelo só frio. E às vezes no controle tem o quente, mas tem marca que o controle é padrão. É o mesmo controle. Ele tem a função quente, porém o ar condicionado teu às vezes não é quente. Tem aquela outra condição que ele ventila e para toda hora. Ventila e para, ventila e para. Também pode ser a falta de fluido, porque o sensor vai sentir que não tá tão quente ali a serpentina. Ele vai desligar a turbina pra esperar a serpentina esquentar de novo. Ou pode até te dar um código de erro no display. Então se tem alguns fatores aqui, né? Existem outros. Os principais, creio eu, que são esses. Pra você conseguir. E aí resolve o teu problema. Então se tá faltando fluido, tem que chamar um técnico da sua confiança. E esse técnico da sua confiança com certeza vai tomar esses procedimentos que eu indiquei. E pra você que tá começando agora na área, já ajuda também você aí a decidir o que fazer com o teu cliente lá se a reclamação for essa, tá? Lembra sempre, não adiciona fluido. Não completa o fluido. Você tem que testar vazamento. Se você não conseguir já achar de cara, consertar esse vazamento e aí depois fazer o vácuo. Isso a gente vai achar com nitrogênio, né? Depois então fazer o vácuo, bonitinho, tá? Chegar aí o mais próximo dos 500 microns possível. Lembrando que instalação nova, sempre abaixo dos 500 microns. Tem que estar estável. Instalação já antiga, já bem usada. Tem que se aproximar ao máximo dos 500. De 800 microns pra baixo numa instalação de manutenção, é já antigo isso aqui, né? Relativamente antigo, né? Então, os 800 microns aí já é mais que bom. Estabilizar, beleza? Porque é difícil estabilizar a 500 microns no sistema todo. Fazendo vácuo no compressor, no condensador. Por conta do óleo, fica a resta sobra de fluido ali também, né? Continuando aqui só um toque final. Os minutos estão seguindo aí e a pressão tá voltando ao normal. Ela subiu mais uma. Subiu. Aí você fala, mas caiu? Não, subiu. Tá no negativo? Se ele vem pra baixo, por ser aproximando do zero, a pressão está subindo. Não se confunda. Como eu digo, ô Nicolas, não confunda. Passei com batão com passei batão na orelha. Pelo amor de Deus. Eu não entendi o que ele falou. Mas se você tem essa sonda aqui, essa diferencinha aqui, ela é nula, tá? O delta vai dar um delta P já corrigido. Agora os manifostos que não possuem, é só observar a questão de mudança de temperatura. Bom, fica a dica. Então aqui pessoal, ó. Nunca deixar só na mão assim, ó. Pega muita máquina assim. Você tem que dar um apertãozinho de leve aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já foi. E aqui também, de leve, tá? Se deixar só na mão, vai vazar com o tempo, beleza? Por conta também da dilatação e contração aqui do material. Esfria, esquenta, esfria, esquenta. Na válvula Schreider pode vazar e vaza. E aqui também no tampão, nos óleos de vedação, vaza também. Então, beleza? Então fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dá aquele like. Ajuda o nosso canal a crescer fazendo dessa forma. Valeu? Abraço. Tchau. Au! 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 Obrigado.